Salve, rapaziada, latão quente, derrota do Papai Grêmio, dono do Rio Grande do Sul, baile do Bahia, vergonhão, direção do Grêmio tinha que ter vergonha na cara, devolver o dinheiro pro torcedor do Grêmio que gastou pra ir lá olhar esse baile do Bahia num planejamento, ei, numa estratégia jamais, tu já nem sabe mais o que é prioridade no Grêmio hoje. Se é Libertadores da América ou se é escapar, ei, escapar da zona de rebaixamento, tu já não sabe mais, uma hora é titular aqui, uma hora é reserva lá, reserva aqui, e aí eles fazem esse pássaro e da Copa começa o desespero, e aí começam a botar os titulares, tu viu que deu ruim, deu ruim, porque eles estão perdidos, essa é a verdade, direção do Grêmio, Renato Porta Luba, eles estão perdidos, eles não sabem mais o que querem, não sabem o que faz, tipo Grêmio, meu Deus do céu, um meio campo que quando tu olha a instalação tu já sabe que vai dar ruim, menos eles, todo mundo sabe, menos eles, o adversário olha, só eles não sabem. Aí tu pega um PP, que não interessa se está no time titular ou reserva, mal, que é da leve, sempre burrado. Tu pega um Duque Heróis que tu não sabe, meu, até agora tu não sabe o porquê ele ainda ganha a oportunidade, a vontade dele é mínima de estar no Grêmio. Aí o ataque do Grêmio cansado, Diego Costa vindo de lesão, aí tu pega ali, meu, o Natan Fernandes, meu Deus, parece uma barata toda. Ele tá, é a Olimpíada, só corre, 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 olha o Natan Fernandes do ataque do Grêmio. É isso aí que ele faz do ataque do Grêmio. Aí o meio campo, meu Deus do céu, aí tu pega o Fábio, o Fábio não acertou uma, olha os caras lá, o que que é? O Fábio, além de não acertar nenhuma, não marcou ninguém, né? Deixou todo mundo passar por ele. Aí o sistema defensivo do Grêmio chupando bala, brincando, deixando o time do Bahia, que não é bobo, deixando o time do Bahia tocar a bola, o time do Bahia veio passear em Caxias, não é Porto Alegre, em Cartias, desfilando, tocando bola, tu pega um Kaique que tá todo estabanado, não sabe o Kaique? Ele tá ali, eu gosto dele, humildade, todo estabanado. Ah, não, mas não dá um time do Grêmio horroroso numa estratégia que tu não entende um planejamento horrível de direção do Grêmio e Renato Porto Alegre. Latão quente, latão fervento, tá? Então, é tudo nosso e nada deles. Antes, morto que vermelho, moranguete, cagarela, eu sei que tu treme, tô mordido, não pode, muito ruim esse time do Grêmio. IAMONPORTO Alegre,